A mostra do cinema Vale Paraibano, Coronel do Tuba, exibiu na sexta-feira, dia 19 de julho, no Cineclube Rede Cidade, às 19h, a produção cinematográfica O Cientista Maluco, da JM Filmes de São José dos Campos, dirigida por Ciberdo Tomás. O filme é um melodrama com classificação etária livre, gravado na cidade de Paraibuna, na região do Vale do Paraíba. A ficção conta a história do senhor João Benedito, interpretado pelo ator Jefferson Mione, um cientista maluco, cansado do seu trabalho, e vai à busca de um novo sentido para a vida. No decorrer da trajetória, ele encontra as crianças Pietra, Luísa Mione, Fernanda, Helena Vilhena, Maria, interpretado pela Ana Carolina, Heluana e Luísa Tomás, que o convidam a vivenciar novas aventuras. Você me conhece de onde, para me chamar de gigante? Não, é que as crianças pediu para me vir aqui, que você é o dono da banca, e me falaram também que você é conhecido como gigante. Que criança, rapaz? Essa aqui, ó. Estou vendo nenhuma criança aqui. Desculpa, senhor, acho que eu fui enganado. A exibição contou também com a interpretação de libras. A mostra é uma homenagem ao diretor do teatro e cinema, ator e ativista cultural, Erson Daniel, coroner Pituba, que marcou época na segunda metade do século XX, em Taubaté. Entre outras produções artísticas, Pituba produziu dois curtas-metragens, O Arraiá e Abreganha. A atividade é uma produção da Rede Cidade Comunicação e Cidadania, a TV Cidade Tabaté, por meio do projeto Cinema, Inclusão e Cidadania, o SIC, incentivado pela Lei Paulo Gustavo, fomentado pela Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas, do Governo do Estado de São Paulo, do Ministério da Cultura e Governo Federal. Após a apresentação do filme, os espectadores participaram do bate-papo sobre a produção. O Tiritu aí também, os cenários naturais, a cidade, o espaço também de arte, de cultura, bastante interessante também, acho que é a forma com que ele explorou, a questão da composição dos personagens, mais a questão do espaço, utilizando, por exemplo, ambientes que são comuns à gente, no meu caso, do mercado municipal. Encontrar uma situação que foi interessante, ao meu ver, foi também a questão dos saberes tradicionais, né? Ele trouxe aí aquela questão do estereótipo, né? Da pessoa mais velha, assim, a bruxa, etc. e tal. Mas que todos nós temos, né? Perto da gente, essas pessoas que têm saberes tradicionais, né? Que vêm herdados aí de geração em geração, de pai para filho, de mãe para filha, né? Os alimentos que hoje a gente encontra no mercado, mas antigamente encontrava nos nossos quintais, né? As plantas medicinais, né? As ervas. Quando ele entrou ali no mercado municipal de Paraibuna, eu fiz o mergulho também, vendo o momento que eu entrei aqui no mercado municipal de Tabaté e me deparei, né? Com essa diversidade que nós temos, de plantas, né? Coisas que a gente nem conhece muitas vezes, não tem acesso, só que a pessoa que mora na roça vem, né? E isso é bacana. E é, eu não sei se vocês concordam ou não, depois a gente abre aqui para falar, eu acho que é um pouco a história do Peter Pan, né? Aquele menino que, você tem esse maruco, mas ele quer ser aquele menino que não queria crescer, né? Quando a gente se vê no balanço ali, e a indagação dele, eu acho que é pertinente, é pertinente com o nosso tempo, né? O direito de brincar é um direito essencial na infância, mas é um direito nosso. A pessoa adulta, o jovem, a pessoa idosa, ela também tem direito de brincar, né? Então, aí a gente vê isso nos povos tradicionais também, entre os indígenas, entre os africanos, né? Comunidade, pessoas que vivem em comunidades quilombolas, lá eles brincam, conversam, né? se interagem independente de idade, né? Isso é bacana. E a pergunta que ele faz é pertinente. Existem tantos espaços públicos, às vezes pensado com a cisudez, com agressividade até, que a gente passa, né? Eu, muitas vezes, quando passava perto do jardim, hoje está difícil de ter jardim, né? Tinha a famosa frase, não pise na grama. Puxa a vida, né? Se você quer descarregar a energia, contato com a natureza, por que você não pode pisar na grama? Então, quando ele pergunta ali na... Por que não tem brinquedo para adulto, né? Para a pessoa voltar, trazer para fora um pouco dessa criança que todos nós temos, é um desafio, né? Para a gente pensar que vão... Ele não chega a ser maluco, né? Mas a gente é considerado maluco quando faz esse tipo de questionamento, né? Recentemente, nós fizemos... Uma provocação, né, Cláudio? Uma provocação mesmo. As autoridades estavam até por meio de um outro projeto, que foi pessoa com deficiência e voz. E uma das identificações que aconteceu foi que não tinha brinquedos para as pessoas com deficiência. para as crianças com deficiência. E por incrível que pareça, alguma autoridade já assistiu, né? Esse trabalho nosso. E hoje já tem, né? Agora, até recentemente, foi instalado na Santa Teresinha depois de muita briga, né? Tinha comprado já fazia um ano e não tinha instalado. Hoje a pessoa com deficiência, escadeirante, criança escadeirante, jovem, tem um parque para brincar. Dois, no CEDES também. E no CEDES, é. O CEDES estava instalado, mas eu acho que são cinco produtos, né? Porque ainda está contando três lugares para instalar. Então, essa pergunta do personagem, do Centro Nacional do Colégio, ela me trouxe tudo isso. Eu gostaria de abrir. Para quem quiser fazer uma colocação, a gente está aproveitando. Eu gostaria só de falar de um ponto que me agradou muito nessa história, nessa produção. As atuações. Eu senti muito contato mais profundo, assim, com as interpretações, me senti a pele do cientista da rua, me senti o medo da mulher do mais velho, que seria uma bruxa. E eu tempo todo imaginando pelo jeito dela agir, que ela seria uma bruxa. Algo do gênero. Principalmente pelo tipo de atuação dela. Então, me chamou muita atenção até mesmo as crianças, que se empenharam muito bem na pessoa, se empenharam muito bem no roteiro, e isso brilha dos meus olhos. É uma coisa que chama muita muita atenção. Eu prezo muito por uma boa atuação, uma atuação que... valoriza o personagem, porque dá para sentir o personagem, a instrução dela. Eu achei isso. Muito bacana. Eu vou trazer para você uma informação que é bacana a gente destacar que, em Paraibuna, lá tem uma fundação cultural. E essa fundação cultural já tem um trabalho de alguns anos, que ela desenvolve as artes de forma geral. Inclusive, eles abrem editais para os fazedores culturais concorrerem lá para as oficinas que eles dão durante o ano todo. e é um trabalho de formação que eles fazem que quem dera a Taubaté que fizesse isso e outras cidades do Vale tivessem essa oportunidade de ter. E é contínuo isso. Todos os anos que os itais são abertos. Nós temos aqui a Cláudia, que ela foi pioneira na casa, no audiovisual. Foi a primeira pessoa, a primeira oficineira, a primeira professora a trabalhar com os adolescentes, com os jovens, até com a doce, nas oficinas. E essa semente terminou. A gente está vendo aí que esse trabalho do Gerson, que eu acompanhei também, é algo das oficinas. Ele sempre postou as informações, a preparação do elenco. a gente vê que realmente não foi o pessoal pegou a laço para fazer uma produção ali. Tiveram realmente uma preparação. E o legal é que ele conseguiu trabalhar com crianças, porque não é fácil trabalhar com crianças. Acho que nós estávamos conversando antes de começar, a questão da criança. Você tem que ter um preparo, insistir, explicar de novo. mas quando a criança desabrocha, é muito cativante, é muito satisfatório o resultado. Porque aí você consegue mostrar para ela que ela é capaz. Porque ela não é só alguém que vai ser gente grande. Ela já é. Ela já é um ser. um ser com capacidade de fazer mil coisas. Isso que é o que acho que o desafio de quem é produtor audiovisual é trabalhar com a criança. Eu costumo até falar na questão da literatura que tem gente que escreve para a criança que acha que a criança é murra. A criança não é murra, não. não é murra. É... O maior desafio do mundo é você conseguir tirar a linguagem da criança. Quando isso acontece, cara, você gera frutos para outros trabalhos. já tivemos aqui junto com a gente no Progela crianças que conversaram com a gente e hoje a gente vê na área de comunicação, na área do audiovisual, trabalhando até em outras áreas de marketing ou mesmo em outros setores profissionais, mas que aquele trabalho que foi feito lá atrás ele gerou cruz. Acho que isso ficou bacana. Claudinho, quer aproveitar e dar um testemunho aqui? Aproveita. Deixa eu ver. Bom dia, pessoal. Dentro disso que o André já falou, aqui, até por conta do nosso projeto rural, a gente não é só fazedor, mas é estimulador do jeito. Nós já tivemos aqui pessoas de várias cidades. A gente já deu oficina de aula rural para criança, adolescente, adulto, até idosos que já tiveram com a gente. E é muito legal você lá dar a pessoa e ver ela que gostar. A gente busca se eles chegam até nós já chegam para um certo interesse. A gente tenta se for esse interesse o máximo possível. E isso acontece. Todo ser humano ele precisa de estímulo. E eu acho que a gente aprendeu a estimular legal, porque deram bons frutos. Falando de Farai Buma, nós tivemos a oportunidade de dar aula de audiovisual lá na pandemia. A gente fez um ano de oficina online e um ano provincial. E saíram bons frutos. Isso que você falou é muito bacana, porque você tem que buscar a essência da pessoa e se ela passa a naturalidade dela para o trabalho, vai dar esse resultado que você viu. Eles não têm ainda, tirando o Mione, as crianças não têm uma formação de atores ainda. Mas, como eles são seres puros e você sabendo lapidar essa pureza para o objetivo, dá nisso. Uma atuação natural, que não precisa fazer força de convencimento, não precisa fazer força para convencer. E é bacana isso, você estimular a pessoa a se autoconhecer e colocar a essência dela para fora dentro daquele trabalho. A gente teve várias experiências aqui que a conclusão foi a mesma. É você lapidar o que tem dentro da pessoa e ela vai botar para fora no papel que ela tiver com mais naturalidade porque ela vai botar o que ela tem dentro dela ali. Não fica aquela coisa só decoreda, só almoça, assim, tem uma coisa muito ensaiada. É abordagem. É abordagem. Isso é muito legal. e se a pessoa tiver no habitat natural dela, melhor é que. É um outro grande segredo. Se você vai fazer um trabalho em outra cidade, bacana você levar um elenco, mas é muito mais bacana você também tirar dali personagens. Porque no habitat natural dela é mais fácil você trabalhar essa essência. e além da oportunização do despertar para o gosto das artes, seja ela teatro, cinema, audiovisual de modo geral e outras artes. E é bacana você estimular o talento e ela vê depois e pronto nossa, eu fiz a bacana, acho que eu vou melhorar, vou fazer um curso de teatro, vou fazer um curso de TV, vou fazer um curso de cinema, vou fazer porque eu gostei do resultado sem ter formação, se eu for buscar a formação eu vou ficar melhor. Então eu acho que é tudo ação e reação e é muito bacana isso. Era isso. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Quer fazer uma colocação ali? Deitar? Então quero aproveitar e agradecer a vocês por participar dessa sessão que faz parte aí da mostra do cinema Vale Paraivano por America Cuba e é promovida pela Rede Cidade de Comunicação e Cidadania e com produção da Algo Produções, Coletivo de Cine da Universidade, Quilometra Arte, Felício Neto, Escola de Vida Comunitária, Caipira Filmes, acho que não esqueci ninguém, né? Acho que não esqueci ninguém. e lembrando que ela tem o fomento da Lei Paulo Gustavo do Governo do Estado e também do Ministério da Cultura e do Governo Federal. Amanhã é a última sessão e será às 14 horas e aí não vai ser aqui fora, vai ser no nosso espaço do Cine Club mesmo, né? São 25 lugares. Esse filme é um curta-metragem, tem 15 minutos, chamado do Monólogo de Um Senhor Louco, aí é só chegar também, duas horas a gente começa e depois o diretor do Estado Daniel Taíra que faz um bate-papo também, aproveita para contar um pouco mais sobre os bastidores da produção cinematográfica. Esse filme foi rodado numa caverna que estava até a chamada Caverna do Grafite. Possivelmente o Messias deve vir amanhã, né Daniel? Isso, o ator e o atereço também, o Manuel Messias e ele vem amanhã que a gente vai fazer um bate-papo falando um pouco sobre essa linguagem que veio do teatro, o roteiro que veio para teatro, com a peça e que ele foi chamada em filme. É muito bacana vocês que estão convidados. Agradecer a Rislaine, Rislaine, né? A Rislaine, a Yara, certinho. Eles estão fazendo as interpretações de livros dos nossos projetos, isso é muito bacana também para a gente ter a acessibilidade e levar para mais gente a oportunidade da Sétima Ártia. São produções nossas, locais, condições regionais que a gente quer valorizar e quer estar oferecendo a terra também. Tem chocolate quente, tem pipoca? Tem pipoca. de cinema da cidade, alfaproduções, quilometrarte, Felício Neto, Caipira Filmes e escola de mídia comunitária. Acompanhe a nossa programação em arroba tvcidadeoficial no Instagram. Música Para você que quer conhecer o Cine Clube Rede Cidade Coronel Pituba, O endereço é Rua Otaviano da Costa Vieira 15, esquina com Avenida Desembargador Palmo de Oliveira Costa nº 540 no centro de Taubaté. Rua Otaviano da Costa Vieira